O Rio é de Maria, de Aninha e de João O Rio é de Lucas, da Antônia e do Tião O Rio é nossa terra e tem tanta gente boa Crivella é o prefeito pra cuidar dessas pessoas O Rio é bonito, mas tem que melhorar Crivella vem aí com seu jeito de ajudar Chega de maquiagem, gente em segundo plano Vamos cuidar do povo pro Rio ser mais humano Chegou a hora, não se pode esperar Crivella tem história e pra você vai trabalhar Crivella é 10 pra prefeito Crivella é 10, vou votar Crivella é 10 pra mudar Crivella é 10, vou votar pra mudar Chegou a hora de cuidar das pessoas Crivella é 10, chegou a hora de cuidar das pessoas O Rio é de Maria, de Aninha e de João O Rio é de Lucas, da Antônia e do Tião O Rio é nossa terra e tem tanta gente boa Crivella é o prefeito pra cuidar dessas pessoas O Rio é bonito, mas tem que melhorar Crivella vem aí com seu jeito de ajudar Chega de maquiagem, gente em segundo plano Vamos cuidar do povo pro Rio ser mais humano Chegou a hora, não se pode esperar Crivella tem história e pra você vai trabalhar Crivella é 10, vou votar pra mudar Crivella é 10, chegou a hora de cuidar das pessoas Chegou a hora de votar com gente boa Crivella é o prefeito que vai te dar a mão Crivella é 10, chegou a hora de cuidar das pessoas É 10 Crivella é 10, chegou a hora de cuidar das pessoas